O empresário foi encontrado morto dentro da casa dele, no bairro Campo Cumprido, aqui em Curitiba. Essa história também está causando muita estranheza. Segundo a polícia, ele foi amarrado e baleado. De acordo ainda com a PM, esse empresário, ele é dono de uma construtora, tem 64 anos de idade, ele foi amarrado e baleado. O crime aconteceu na casa dele, no bairro Campo Cumprido, uma área nobre aqui da nossa cidade. Como é que foi? A esposa saiu, estava tudo bem. Quando ela volta para a casa dela, encontra já um marido morto, amarrado. Ontem, no início da tarde, a gente mostrou essa história ao vivo para você aqui dentro do Balanço Geral Curitiba. O carro da vítima não foi encontrado no local. Dentro do Balanço Geral Curitiba, meio-dia, a gente mostrou ao vivo tudo o que aconteceu e vai estar mostrando para você agora a sequência dessa história no Paraná no Ar. O carro dele não foi encontrado no local. Do lado, ele está fazendo uma enorme de uma construção, ele está construindo um prédio. Ele é o responsável por essa construção, é o construtor. No prédio, não foram encontrados também alguns equipamentos que teriam sido furtados ou roubados. A residência foi isolada, a perícia quer saber o que aconteceu. Há uma grande de uma investigação neste momento, porque o crime é envolto em um mistério. Foi um homicídio? Foi um latrocínio? Ou foi um homicídio e tentaram disfarçar como se fosse um assalto? Foi uma execução? Até agora está muito difícil da polícia dar uma resposta sobre esse caso. Por isso a estranheza. Se fosse uma simples execução, não teria as mãos amarradas para trás. E é aí que a polícia levanta a dúvida de toda essa história. Vamos ver quais são as causas que são investigadas neste momento? O delegado que está cuidando do caso vai falar com a gente agora. A investigação está em estágio inicial, nós fizemos os primeiros levantamentos, constatamos que a vítima se tratava de uma pessoa de 64 anos de idade, certo? Que foi encontrada amarrada e com um disparo de arma de fogo, possivelmente das costas para o peito. Tá aí, a polícia está investigando agora neste momento e vai nos próximos dias aí dizer o que aconteceu. Para mim, uma história muito estranha e há uma investigação séria sobre isso, de que possa ter sido sim uma execução.